Gente, hoje eu vou falar sobre canibais. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Na primeira vez eu fiquei meio chocada, já vi muitas, muitas vezes. Mas fiquei bem chocada na primeira vez. Porque ele é assim, começa e tem o holocausto canibal. Mas não tem muito a ver. Alguns podem confundir. Não sei se vocês já viram esse. Eu já vi os dois. O canibais é assim, uma menina da faculdade e tal, Estados Unidos, pai rico, advogado da ONU. Tá ali e tal, estudando. Daí ela começa a ver uns protestos que tem. E um cara gosta dela e pergunta se ela não quer participar. Ver como é que é os protestos. Ver se ela vai gostar. Vai aderir a alguma causa. Então ela resolve ir. De primeira mão ela pensa, ai que merda, o que é isso? Que gente mais hipócrita e tal. Principalmente o Alejandro, que é o que comanda tudo. Então eu achei assim que ela ficou meio assim. Só que daí ela resolveu aderir a causa dos indígenas na Amazônia. Que eles iam ser desmatados. Porque tinha gente do Peru que estava lá desmatando tudo. Ia acabar com eles. Estava tendo uma guerra. E eles queriam ir lá, sair dos Estados Unidos pra ir lá, fazer uma ação, filmar tudo ao vivo pra fazer os caras pararem. Arriscando a vida, né? Então, Kaka Seguri resolve ir. E começa a acontecer um monte de coisa, um monte de coisa. E ela fica assim, o nome dela é Justine. E me dá muita pena durante o filme. Porque ela fica pensando, dá pra ver na cara dela, assim. Que quiseram fazer um personagem bem. Ai, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E ela fica sofrendo, assim, durante a viagem. Daí, eles conseguem fazer a ação. E acontece que, quando eles estão indo embora, que os caras iam transportar eles de avião. Eu acho que alguém sabotou o avião deles. E eles tiveram um acidente no meio da Amazônia. E daí, o que? Os índios acham eles uma tribo indígena. Que eles se pintam todos de vermelhos. Eu esqueci o nome deles agora. Canibais. Levam eles todos. E daí, botam uma gaiola que nem bicho. Tratam que nem bicho. Ficam rindo. E vai comendo, né? Um por um. E esse tal de Alejandro. Que se mostrava super das causas e coisa e tal. Ele se mostra bem o canalha que ele é. E o hipócrita. E isso serve de base pra o que eu penso. Que eu penso que muitas dessas pessoas querem fazer essas coisas de casos sociais. E coisa e tal. Por fama. Que é o que ele faz no filme. Claro, né? Não tô dizendo todo mundo. Não é pra ninguém se ofender. Mas muita gente tá nesse meio. E tenta se auto... Se auto... Esqueci o termo agora. Em cima dos outros. Por causa de fama. De sucesso. Porque esse cara faz isso. Ele diz assim, tipo... Ah, tô nem aí. Come todas as pessoas antes de mim. Eu quis fazer isso só por causa de fama. Se morrer, morreu. Não tô nem aí. E eles... Os caras do projeto que estavam engajados. Tavam... Ah, não acredito. Sabe? Que cara... Cara de pau mesmo. A gente veio até aqui. Tudo por causa dele. E ele ainda age dessa forma. E acontece uma cerimônia que eu fiquei muito chocada. Que... Não dá pra entender bem. Mas a índia mora lá. Que eu acho que é uma feiticeira. Ela pega uma garra. E bota em todas as gurias. Pra descobrir quem não é virgem e quem é. E daí a Justine era. E começa a sangrar. E daí eles fazem uma festa, uma festa. E pintam ela toda de branco. Eu não sei. Eu acho que ou iam comer ela. Ou iam fazer um ritual diferente. Porque tinha outra índia também pintada de branco. Então não sei. Mas uma coisa bem bizarra. E ela fica o tempo todo assustada. O tempo todo assustada. E... Ela tem muita sorte. Porque ela foi legal com um índiozinho. Isso foi legal. Daí eu não quero também contar todo o filme, né? Eu só sei que... Eu não vou falar o final do filme pra não ter mais graça. Mas eu vou falar, assim, que eu acho esse filme bem legal. Mostra bem, assim, o que que aconteceria se tu caísse num território que não é teu. E é bem complicado de imaginar, né? Tu numa situação dessas. Porque pode acontecer um acidente, tu cair lá. Ou pode acontecer um acidente... Né? Assim, tu nunca sabe, né? Porque às vezes tu tá viajando e cai numa ilha... Tá viajando pros Estados Unidos e cai no meio de uma ilha lá. Tu não sabe onde que tu tá. Tu não sabe o que que tu tá fazendo. Parece até um livro que eu li. Só que se trata de 1800. O João Boine, do Garoto do Converso. Porque ele viaja bastante. E eles vão parar numa ilha que tem meio que uns canibals. Então... É mais ou menos isso, gente. É um filme muito legal, assim. Se vocês quiserem ver. Mas... É meio reflexivo, assim. Refletivo. Porque é reflexivo. Tu vai ficar pensando depois, sabe? Tipo, ah... No final, o que que a guria fala é certo? O que tu faria? Tu acharia legal o que aconteceu contigo? Tipo isso, sabe? Quero que vocês pensem se vocês virem o filme. Então, até a próxima.